Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, o seguinte, hein, como eu falei que hoje vai ser um vídeo diferente, então tá aí mano, já deu pra identificar o que a gente vai fazer hoje, ó, o que a gente vai fazer hoje, ó, ó, chapéuzinho, óculos de sol, o que que a gente vai fazer hoje, hein, a gente tá com 531 mil, eu acho que vocês já viram ali do lado, né, pescador, mano, hoje a gente vai trampar de pescador, trampar não, né, a gente vai pegar uns peixes pra comer, né, é, eu nunca, acho que eu não fiz essa parada de pesca aqui ainda, mano, eu nem sei se tá funcionando, pra te falar a verdade, vambora lá, vambora pro local, é, se não me engano a gente tem que comprar um barco, eu não vou comprar, eu vou alugar, né, mano, eu vou alugar o barquinho, deixa eu marcar o local, que eu não sei de cabeça não, cadê o local, o local é aqui, ó, é aqui? deve ser aqui, vambora, tá 4km de lá perto da casa, eu tava ali na casa esperando o segurança, só que ele foi almoçar, mano, ih, não dá, né, mano, depois eu faço o pagamento dele, eu falei que ia pagar de noite, eu acabei esquecendo de fazer o pagamento pro cara, velho, daqui a pouco eu vou ter que dar 10 mil pros dois, velho, vai 20 mil embora só hoje, mas tá tranquilo, a gente tá com caixa bom lá, o cara deu 300 mil pra investir, né, e já temos 45 mil depois que ele pagou, né, depois que ele deu, temos 45 mil e 5% é dele, mano, então 5%, 10% é 4.500, 5% dá 2.250, 2.250 é pra ele, mano, desses 45 mil, é investimento bônus? não sei, velho, mas quantas mais pessoas que eu vou contratando, mais ele vai ganhando também, e provavelmente, futuramente, aquele cara vai querer comprar aquela casa também, que eu vi que ele tem muito dinheiro, mano, e se bobear, se ele passar aquele carro dele, eu acho que aquela casa fica pra ele, velho, na moral, aquele carro dele, quem lembra aí, velho, era um Pagani, eu acho, se eu não me engano, carro, a porta subia, levantava, velho, sério, doido, carro muito top, vamos embora, a gente tá 1.50 quilômetros do local, acho que não vai ter polícia nenhuma aqui, tá tranquilo, o exército tá lá na fronteira, então isso aqui é perto da fronteira, esses bobeais podem aparecer lá, essa pesca aqui não é ilegal, ainda, eu sei que vocês estão pedindo pra fazer tartaruga, tartaruga é ilegal aqui, né, no Brasil, mas lá na Colômbia não é, mas aí eu tinha que entrar em contato com um colombiano, que eu não conheço ninguém mais lá, porque o cachopa já não é mais a Colômbia, ele já saiu de lá, então eu não tenho contato com ninguém lá, aí estamos chegando aqui no local, nosso carrinho pode ir pra lá, lá na ponta, esse carrinho aqui pode ir lá na ponta de boa, o bicho tem 50 metros de altura, deixa eu ver se é esse barco aqui que a gente tem que ir pegar, esse cachorro, mano, tá doido, será que eu tranco meu carro, mano, se eu trancar, você sabe o que vai acontecer, né, deixa eu destrancar ele, eu peguei isca, eu fui lá no na loja de arma, peguei 40 isca, aqui tem comida, tem tudo, já, já estamos certinho, eu pensei que ia ter sol aqui, só que, né, não tem não, eu acho que é aquele barco ali que a gente vai pegar mesmo, hein, não quero saber não, mano, creio que esse barco aqui é pra quem pesca mesmo, não vai dar BO não, né, mano, vou ter que me molhar tudo aqui, mas é roupa pra isso, né, deixa eu ver aqui, ó, essa marcação aqui, tem uma marcação bem aqui, ó, correto a gente comprar um barco, né, tem uma marcação bem ali, calma aí, cadê, 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 ali, ó, marcação ali, vamos ver quanto é que tá custando os barquinhos aqui, pã, ah, bote de pescador alugar, ah, de graça, beleza, ô, louco, botezinho de pescador de graça pra alugar, velho, aí, ó, agora a gente tem que ir lá no meio do lago pra poder pescar, ah, ó, tem que entregar 12 peixe roubado e 14 peixe traíra, então a gente vai ter que pescar bastante aqui pra pegar aqueles peixes, velho, deixa eu ver aqui onde é que tá a marcação, nossa, é lá no meio, aquele vermelho lá, ó, vamos sentar o pé, vamos primeira pessoa ver como é que é, ô, louco, tá com essa cor assim por causa do óculos, ó, bichinha, bichinha rápido, hein, caralhas, aí chegando aqui, chegando aqui, ó, os caras tão roubando, tá tendo uns roubos, mano, tá tendo uns roubinhos, pã, tá, chegamos no local aqui, chegamos no local, pã, é, pescar, roubá-lo, né, roubá-lo é 12, ué, mano, não entendi, não, calma aí, calma aí, calma aí, mano, oxi, a gente chega aqui e é isso, pra pescar roubá-lo é isso, a gente chega aqui, ah, na, na pesca isso aqui, hein, na pesca, mano, nunca vi isso, velho, calma aí, mano, porra, ah, te fuder, mano, que porra é essa, cara, ficar parado aqui, ficar pegando um porra, que isso, impossível que não tenha um script de pesca por aí, mano, porra, deixar parado no local, pegar aquela vara que tem de animação, velho, isso é doido, deixa eu pegar só essa porra aqui, Ih, vou voltar pra vender, devolver esses peixes, mano, beleza, aí o barco fica andando, mano, eu tô ficando bêbado, esse barco já andou pra caralho, velho, nossa, o bicho já andou pra porra, mano, para o seu infeliz, olha onde tá a marcação, cadê, cadê, cadê a marcação, aí, com a meia tem que deixar zero ali, mano, vou desligar o filho da puta, né, traíra, como não tem animação nenhuma, né, o que que eu posso fazer? Já pegamos os roubalo, deixa eu ver o inventário, é, traíra, seis, eu vou jogar quatro peixes fora, vamos devolver os peixes, né, mano, os peixes é muito pequeno, então vamos devolver quatro, calma aí, opa, bom dia, tá disponível pra dar uma revisão no meu, ah, não tô não, irmão, tô pescando uma pesca NA, NA pesca, mano, eu quero só jogar fora isso aqui, velho, cadê a porra do roubalo, roubalo, deixa eu ver essa isca aqui também, quantas isca, ixi, vamos jogar dez isca fora, agora de boa, agora tá pra pegar o que a gente tá querendo, NA pesca, NA pesca, alguém conhece uma pesca pior, eu não conheço, que porcaria, cheio, vamos ver, precisamos de mais duas, né, vamos jogar dez fora, lixo, dez, vamos só completar aqui, nossa, vou ter que, deixa eu ver, tá equipado, tá, tá, vou ter que jogar uns três fora, mano, será que foi, cadê, beleza, aí eu tô falando lá do início, lá atrás, eu esqueci que meu microfone tava mutado, mano, eu esqueci que meu microfone tava mutado, eu falei pra caralho até chegar aqui, mano, ainda bem que eu vi isso agora, então o que eu falei lá atrás é o seguinte, velho, quer dizer, eu acabei de enviar uma mensagem pro cara falando que eu já tô chegando lá, e aqui a gente já tá chegando pra vender o, 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 o peixe, e também o que eu comentei era NA pesca, mano, NA pesca, acho que foi um dos piores scripts que eu já vi na minha vida, jogando essa porra, parece que colocaram pra preencher, mano, tá, vamos aqui, vamos vender, vamos vender, crítica é crítica, crítica é crítica, mesmo, é aqui que vende, ó, aqui do lado, cadê, vendi, vendi, ué, não foi ruim não, mano, você viu que demorou pouco pra pegar o peixe? Foi pouco, hein, velho, olha lá, já vendi os peixes tudo, tem mais nada comigo, né, ó lá, mano, ainda só pegar mais peixe lá que tá pedindo, GG, velho, foi um mil e quatrocentos reais, moleza ali, mano, mas é foda, né, não tem nada de ERP, dá pra fazer ele naquele local, mano, animação zero, mano, animação zero, acho que é por isso que ninguém pesca, depois tem que ver da tartaruga, depois eu posso ir lá pro local lá, e ver como é que é o da tartaruga, tá, como foi pra vocês, já mandei o cara ir lá pra fazenda, lá, que, que eu acho que é o segurança, cara, se eu não me engano, é o segurança que eu mando a mensagem, eu tenho que pagar ele os cinco mil, vocês viram que a pesca foi muito boa, foi, ó, de excelente qualidade a pesca, mano, mas foi de uma excelente qualidade que vocês não estão imaginando, até cansei de tanto peixe que eu peguei, mano, precisou nem de, precisou nem de levantar a bunda da cadeira lá da, do barco, se você joga a isca no mar, aí o peixe já cai direto, tá ligado, no, no barco, tava comentando também que não saiu, é porque esse script aí se fazia dois anos atrás, mano, três anos, quando começou o 5M, mano, na moral, acho que tinha um script melhor, velho, você tá ficando, né, doido, vambora, vambora, chegamos na fazenda, chegamos na fazenda, será que o cara tá aqui, o portão tá aberto, vamos ver se ele tá por aqui, não me respondeu, não sei se ele tá lá pra trás, vamos lá pra trás, ó, nada, não tem ninguém aqui, NA segurança, NA segurança, cadê o segurança daqui, mano, porra, hoje não é o dia não, hein, mano, uma pesca michuruca, segurança não tá tomando conta aqui, Deve ser porque eu também não paguei o cara, né, velho, vou ficar esperando ele aqui, porque ele vai vir pra cá, velho, eu vou esperar ele aqui, aí tem que ele enxergar o volto, Tá chegando o cidadão aí, mano, tô achando que é o segurança, hein, deixa eu ver se é o segurança que chegou aí, opa, meu segurança, tranquilo? Tranquilo, calma aí que eu vou ter que te fazer aquele pagamento, né, mano, esqueci de te pagar ontem, cara, calma aí, ó, ontem eu fiquei aí um pouco, não apareceu nem ninguém, Tranquilo, tranquilo, eu vou, vou ali na cidade ali, dar uma passada ali, se tiver alguém, vou ver se eu consigo contratar alguns, aí eles vão começar a aparecer aqui, tá ligado? Beleza. Valeu, mano, deixa eu ir lá, deixa eu ver se eu acho alguém lá, apaguei o cara ali, já apaguei um, né, só falta o outro, não sei onde que tá o outro, Ah, deixa eu falar com ele, ele vai ficar dando uma ré, filha de vida eterna, quer ver, ó, lá, 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 calma aí, calma aí, calma aí, Ei, você conversou com os outros seguranças que estavam aqui? Não cheguei a ver eles não, cara. Demorou, se você ver eles aí, dá o toque aí que eu quero falar com eles e chegar aí. Tranquilo. Falou, deixa eu ir lá pra praça lá, ele vai dar ré ali, vai ficar ali, já arranhou o carrinho dele, que eu tô ligado, vamos lá, vamos lá na cidade lá, eita porra, oxi, que é isso? Beleza, aí tá, tá dirigindo o que sabe o carrinho ali, tá, vamos embora ali pra cidade, qualquer coisa a gente também vai consertar uns carrinhos, porque eu já peguei a roupa de mecânico, só tem que pegar o trampo de mecânico também, né, que eu acabei esquecendo. Amanhã, amanhã é sexta, cara, eu tô pensando em fazer um vídeo diferente, mas aí, é o seguinte, aí eu dependo dos caras aqui, tá ligado? Eu dependo dos caras aqui, mano, pra fazer um vídeozinho massa pra vocês amanhã. Tema de carnaval, mano, tema de carnaval, vamos ver se eu consigo aqui juntar um pessoal, fazer um evento, tá ligado? Aí o vídeo de sexta vai ficar gigante, tá ligado? Eu acho, o vídeo de amanhã vai ficar gigante, eu acho, não tá gravado ainda, eu acho. Então, fica esperto aí, o vídeo vai ficar um pouco engraçado, né, o que eu tô elaborando aqui na minha mente, acho que vai ficar engraçado. Vambora, vambora, chegando aqui, nossa senhora, mano, essa neblina, velho, puta que me pariu, velho. Se não é a NA pesca, é a NA neblina, mano. Meu Deus do céu, velho. Deixa eu dar um enquadro, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou ali na parada pegar o trampo de mecânica. O cara tá vendendo um jipe, mano. Manda ele ir lá pra praça, mano, tá ligado aquele jipe que eu fiquei louco lá, querendo comprar? O cara tá querendo vender por 55k, velho. 55k eu pago no jipe, mano. É ruim que não, hein. Aquele jipe lá é top, velho, se for o que eu tô pensando, né, se ele vier com aqueles jipinhos, velho. Vendo caminhão de 170kg por 300 mil, já chego. Demorou, vamos ver esse caminhão aí, mano. Vamos ver esse jipe, quer dizer, né? Olha esse jipezinho aí, só pegar o trampo aqui de mecânico, que se pintar alguém, a gente tem que arrancar um dinheiro, quer dizer, tem que consertar um com os carros dos caras, né, velho. Deixa eu cancelar a missão que tá ali. Bora lá, aquele jipão, mano. Se for aquele jipe, velho, não vai ter como, eu vou ter que gastar um dinheirinho nele, velho. A gente tá com dinheiro em bom, tá ligado? Acho que dá pra gastar tranquilo. Qualquer coisa eu recupero com certeza num carro, tá ligado? Você tá tranquilão. E eu vou com esse carro aqui, mano. Ou não? Não dá pra guinchar, né, com esse aqui. Então, não dá, não dá. Vou ter que guardar esse e pegar o caminhãozão. Se for pra guinchar, tá ligado? O cara já tá lá, tá ligado? Conversando, pá, não vai perder. Já deu merda, mano. Já deu merda e não vai pegar meu carro, não, tio. Quem falou foi eu. Não vai pegar meu jipe, não, irmão. Fala aí, irmão, do jipe. Tranquilo? Quem quer comprar o jipe aí, mano? Não sei quem quer comprar o jipe aí. É eu, irmão. Foi eu que falei com você. O cara é f***, mano. Foi eu que falei com você, irmão. Cheguei, cheguei. É, mas ele falou primeiro, cara. Eu falei primeiro. Eu falei primeiro. Vamos em outro lugar, né? Mano, aliás, aí nem tem nada. Eu te mostro minha identidade aqui. Eu falei primeiro. Foi eu que falei primeiro. Vou fazer um bagulho pra cor aqui, ó. Cheguei aqui, depois, eu te encontro. E o padre saiu. É, é isso aí, irmão. É o que eu falei primeiro, irmão. Eu falei primeiro, irmão. Vem aqui, né? Eu pago 70 aí nessa p***. Eu pago 70 aí nessa p***. Não vai ser, irmão. Paga lá, é mentira, é mentira. É mentira, é mentira. O bagulho custa 66, você vai pagar 70, mano? Você é muito te burro, velho. É, p***. Parece que é animal, mano. Cara, é muito te burro. Nem eu sabia que valia 60. Não é aquele não que eu tô querendo comprar, irmão. Ah, eu vou... 100 mil agora. Não fala de gritar. 100 mil agora. Mãe, irmão, ninguém tá f*** aqui não, velho. O cara é animal, velho. Mãe, chega aí, deixa eu dar uma olhada naquele jipe seu lá, mano. Você tá na prada, irmão. É, irmão, ninguém tá ligando pro cara aqui, não, mano? Ninguém chamou o Samu pro cara aqui, não? Não tem que tomar uma na f***, não. Que p*** que eu meti bala. Calma aí, irmão. Deixa o jipe aqui, irmão. Vamos dar uma olhada nele. Mas aí ele falou, eu tô vendendo pros 55 e tô vendendo pros 60. É, eu é idiota. Calma, calma, calma. Vamos dar uma olhada. Aí, aí, aí. Vai roubar meu jipe? Eu pago agora. Pago o f*** aí, eu pago agora. Se você quiser ser 60k, mano. Paga a oferta aí. Oi, irmão, ó, irmão. Abre o capô do jipe aí, irmão. Eu pago agora. Abre aí, pera aí. Caralho, véi. Para de ferenciar no carro, mano. Meu Deus do céu, véi. Vamos chamar a polícia. Chama a polícia, mano. O cara tá querendo entrar no seu carro, porra. Olha aí, vê aí, mano. Olha aí, sai daí, mano. Sai daí, mano. Sai daí, mano. Sai daí, mano. Que top, hein, mano. Motosão, hein. Caralho. Tá novinho ainda, véi. Nossa, mano. Ó, ó, ó. Tá vazio na leia junta do cabeçote, ó. Caralho. Diz mecânico, mas não sabe porra nenhuma. Tá vazio na leia junta do cabeçote, ó. Tá vazio na leia junta do cabeçote na cabeça, mano. Ninguém quer te ouvir, não, tio. Ô, Juninho, Juninho. Calma, irmão, calma, irmão. Deixa eu cair, irmão. Calma, 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 calma. Que bom, mano. 60 mil, mano. Favô. Esse cara vai te dar dinheiro sujo, mano. Vai te dar dinheiro sujo. Deixa eu só dar uma olhada aqui de baixo. Ih, eu não quero não, rapaz. Não quero. Deixa eu só dar uma olhada aqui pra ver se tá de boa, meu. Calma, é. Pode ver, rapaz. Não, rapaz. Eu tô com dinheiro na mão. Ô, Juninho. Ô, Juninho. Aqui tá meio gastada já, hein, irmão. Pé, já falei que eu não vou vender pra ti, mano. Ô, Juninho. Não vai se fuder também, ô otário. Fala aí, rapaz. Ô, Juninho. Ô, louco. Chama polícia, chama polícia, chama polícia. Chama polícia, ó. Ô, Juninho. Eu tô vendendo esse caminhão aí por 300 mil, mano. Você quer? Será que eu vou fazer? Eu vou comprar é porra nenhuma. Esse caminhão aí. Essa porra é 65, mano. Ó, tem um amigo meu que é, rapaz. Eu tô interessado também. Ele é 310, 320 mil, rapaz. Então, irmão. Acabei de dar uma olhada ali, mano. E tem a mais notícia, mano. Seu motor vai dar PT, velho. Lógico que não, pai. Vai dar PT, mano. Seu motor tá mó ruim ali, cara. Vai comprar a gente vir na Colômbia. Você é mó trouxa. Esse motor aí tá mó ruim, cara. Acabei de dar uma olhada, velho. Claro, não. Parece que você vai na Colômbia. Parece que você bateu o carro. Não, irmão. Eu já tô ligado. Já vi já o que tinha que ver, mano. Muito obrigado aí. Pode vender pro cara aí, se quiser. Ele tá querendo pagar 60 o valor da Lodge? Deixa ele comprar aí. Eu pago. Vamos ver, mano. Alguém quer vender pra mim ou não? Bora sair daqui, então, mano. Já metiu o Miguel, tá legal? Já metiu o Miguel. Ô mecânico, ô mecânico, mecânico. Tem um cara ali com um Jeep ruim, mano. Vai lá e fala que você quer consertar o Jeep pro cara lá, mano. Ah, já vazou, já vazou, já vazou, mano. Já vazou, já vazou. O cara tá vendendo um Jeep com um motor dando PT, mano. Por 60 mil, você tá ficando é doido, mano. Aí fica foda, né, velho. É, o Jeep vale aí 65, quem vende é por 60, mano. Ô, mano, você pode tirar esse capacete da minha cabeça aqui, por favor? Sai de perto aqui. Pode tirar esse capacete da minha cabeça, né? Ah, isso aqui me deu um soco. Cadê meu? Nossa, eu até esqueci que meu carro tava ali, mano. Esqueci que meu carrinho tava ali, tiozão. Olha aqui. Muito obrigado. Aí, pronto. Já estava, esqueci. Aí, eu tô vendendo esse caminhão aqui, ó. Alguém quer? Quanto é que tá custando? 280 mil na mão. 280 mil. 280 mil? 280 mil. 280 mil, mano. Mano, como é que esse cara não tem número na cabeça, velho? Que porra é essa? Por que ele não tem e eu tenho? Aquela musical lá, olha o gás. Vocês tão reparando isso? Ele não tem não, velho. Não, não vende o gás não, pô. Meu irmão, tá caro esse carro, o caminhão seu aí, velho. Ele tá 310 na loja. Então, pronto, você já usou. Como é que você tá vendo? 280 mil? Saiu da loja, já era, hein? Cai a metade do preço de sair da loja. Tá quantos rodados aí? Ah, mano, ele é zerinho, só usei uma vez. Mas não tá mais zerinho, mano. Já usou, já era. No máximo deve ter uns 5 quilômetros rodados. Não tem pouco esse caminhão, nem uso muito. Duzentão, não quer não? 250 mil. Tá, deu aí, não dá não, velho. Vou vender pro cara aí, o cara tá querendo aí o trancinho. Ô, ô, que cara pegou meu carro lá? Quem é, quem é que pegou meu carro lá? Filho da puta. Vamos atrás, vamos atrás. Você conhece, você conhece o cara que pegou aquele carro lá? Vai, vai atrás, vai atrás. Conheço não, só bem. Vai, vai, vai atrás, vai atrás. Ele foi reto ou foi na garagem? Eu não sei, irmão, eu não sei. Já meti já no coisa ali. E a polícia vê, mano. A polícia vai atrás. Filho da puta, pegou meu carro, mano. Desgraçado. Pra cá ele não foi, não. Será que não veio pra cá, não, velho? Ah, não sei. Só que eu não faço ideia onde que esse cara pode ter ido, hein, velho. Se ele foi pra cá, o exército vai pegar ele. Tá ligado que agora a PRF não patrulha mais, né? O cara tá na praça, ele falou lá. Tá na praça. Tá na praça. Vira aí, vira aí. O cara quer respeitar o sinal, mano. O cara é doente, velho. Roubar carro na praça. Ah, ZD, mano. Pior que eu não sei se praça é safe, tá ligado? Eu tô achando que praça é safe. Por isso que eu não tranquei o caminhão, velho. Foi muito lugar. Foi desativada, né? Agora quem patrulha na rodovia é o exército. Ah, pode crer, velho. Caralho, filho da puta. Pegou meu carro assim do nada, velho. E tu tá trabalhando com parada legal ou ilegal? Não, mano. Eu trabalho com leite, velho. Eu sou o dono lá da fazenda, lá do leite. Já vi essa divulgação. Hoje eu tava aqui na cidade e recebi uma mensagem no meu celular. O senhor é o Tonhão? Exatamente. Recebi a notificação aqui no Twitter. Tá, porra. Travada. Leitinho do Tonhão. Olha ela ali, olha ali. Tá bem ali, ó. O fila da puta pegou e... Foi esse mano aí. Tem que pegar esse cara. Agora! Ô, bicho burro. Você viu quem saiu do carro aqui? Quem foi que saiu desse carro aqui branco? Você viu? Ô, irmão. Você viu quem saiu... Eu tô achando que foi esse cara, velho. Você não viu não quem saiu do carro branco? Eu saí correndo também na esquina. Aí ele parou o carro e saiu correndo. Não vi não. Não deu pra ver não. Caralho, velho. Foda que aquele cara que tá caído ali também... Deve ter esse porra nenhuma. Tá quase morto. Belo carro, hein? Não é nada não, mano. Mas eu tô desconfiado desse cara aí. E aí, mano? E aí, já fez a parada lá? Eu não sei quem foi, mano. Eu não sei quem foi, tá ligado? Já, já. Não posso ficar andando armado aqui também, velho. Aí é foda, tá ligado? Vocês devem ter visto isso num vídeo, mas eu não vi quem foi realmente que pegou a porra do carro, velho. Deixa o pau no cu que entrar no meu carro de novo. Vou fuzilar esse desgraçado. Que carro bonito esse aí, mano? Não, não, mano. Isso é... Seus olhos, mano. Filha da mãe, mano. Sorte que eu não vi quem foi, velho. Filha da puta. Muita, 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 muita sorte, mano. Mas eu não sei se aqui pode, tá ligado? Então, eu vou ficar com o vídeo buraquinho. Consegui me recuperar o carro. Sorte do caralho. E ainda tem que ver quem foi o filha da mãe que fez isso, mano. Oita porra. Olha o carro do cara, velho. Apareceu e sumiu. Pô, ainda não teve a competição de kart, né, velho? Acho que ninguém arrumou aqui ainda. Vou ver também essa parada. Do kartzinho. Vai, porra. O cara quer que não guarde uma coisa de Ferrari, tio. Muito distante, beleza. Não consigo guardar agora. Carro pegando fogo, é, rapaz. Essa merda de carro, é. Deixa eu deixar meu carro ali. Deixa aqui em cima aqui, velho. Meu carro. Não tá querendo guardar na garagem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likezão. Valeu, falou e fumo. Tchau. 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 Música